No meu país existem vários pés de pês De flores bonchas e de flores amarelas Mas entre eles sempre tem de flores frangas Entre agosto e setembro ficam mais belas O amarelo é cor da flor do algodão As flores roxas parecem frutos de amora As flores brancas parecem o vento do céu O ruído é uma flor de Nossa Senhora O amarelo é cor da flor do algodão As flores roxas parecem frutos de amora As flores brancas parecem o vento do céu O lindo velho é o mando de Nossa Senhora Meu dedo incrível Fica mais lindo quando vai nascendo o sol Vai colorindo o Brasil de norte a sul Enriquecendo o país do futebol Meu dedo incrível Fica mais lindo quando vai nascendo o sol Vai colorindo o Brasil de norte a sul Enriquecendo o país do futebol Fica mais lindo quando vai nascendo o sol Vamos lá Fica mais lindo 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 No meu país existe igual de mel e de flores roxas e de flores amarelas Mas entre eles tem um dia de flores brancas Desde agosto e setembro ficam mais belas O amarelo é a cor da flor do algodão As flores roxas parecem frutos de amora As flores brancas parecem no meio do céu O lido é uma luz de Nossa Senhora O amarelo é a cor da flor do algodão As flores roxas parecem frutos de amora As flores brancas parecem no meio do céu O lido é uma luz de Nossa Senhora Meu pé de Deus Fica mais lindo quando vai nascendo o sol Vai colorindo o Brasil de norte a sul Enriquecendo o país do futebol Meu pé de Deus Fica mais lindo quando vai nascendo o sol Vai colorindo o Brasil de norte a sul Enriquecendo o país do futebol O lido é uma luz de Nossa Senhora O lido é uma luz de Nossa Senhora O lido é uma luz de Nossa Senhora O lido é uma luz de Nossa Senhora